O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, foi condenado a 57 anos de prisão por corrupção. As investigações começaram em 2004 e apontam irregularidades na aplicação de dinheiro do convênio entre a Prefeitura de Coari e o governo federal, com verba do Ministério do Meio Ambiente, para a construção de um aterro sanitário no município. Adail Pinheiro, que respondia em liberdade, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi transferido hoje para a sede da Polícia Federal, aqui em Manaus, e em seguida, levado a um presídio da capital. E a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária suspendeu as visitas nos presídios por tempo indeterminado. Essa medida é uma resposta à morte do agente Alexandro Galvão, assassinado no último sábado, no Compage, e também para impedir possíveis rebeliões. Quem traz os detalhes é Meisha Piyama. Pois é, Mariana, a suspensão vale tanto para os presídios da capital quanto para o município de Itacoatiara. Segundo a CEAP, os motivos dessa suspensão seria a estabilidade no sistema penitenciário e para preservar a segurança interna e manter a disciplina e evitar possíveis rebeliões. E também para dar a resposta depois da morte do agente penitenciário Alexandro Rodrigues, que aconteceu no último dia 1º desse mês. Desde esse dia, o Compage suspendeu as visitas por 15 dias. Já nos outros presídios, os visitantes não poderão levar alimentos e nem outros materiais nos dias 7, 8 e 9 de dezembro, que é esse próximo final de semana. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, May. Um empresário do setor de transporte de cargas aqui em Manaus tentou participar da licitação do terminal do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, mesmo estando condenado pela Justiça por fraude em processo licitatório. O aeroporto Eduardo Gomes tem papel estratégico na logística do polo industrial de Manaus. Todos os anos, mais de 30 mil toneladas de carga passam pelo terminal. Segundo esse especialista em logística, o Teca, como é chamado, representa 25% da receita total da Infraero no país. É fatura hoje, em média, em torno de 190 milhões de reais o aeroporto inteiro. O nosso Teca, do Amazonas, é o primeiro em movimentação de cargas gerenciadas pela Infraero, em aeroportos da Infraero, e o terceiro em movimentação de cargas do país. Em 2017, a Infraero abriu licitação para terceirizar a operação no terminal de cargas. Três empresas participaram. Uma delas, a Aurora da Amazônia Terminais e Serviços, acabou excluída da concorrência. Segundo a Infraero, porque um dos donos da empresa era Franco de Gregório, o sócio do grupo Super Terminais, que já havia sido condenado pela Justiça por fraude em licitação. De acordo com a Lei 8.666, essa é uma prática ilegal. Porque existe um artigo também da nossa Lei 8.666, que fala que as pessoas que já foram condenadas por fraudes à licitação, elas não podem participar de novos processos licitatórios. Então, como esse concorrente aí, esse senhor, ele já foi condenado naquele caso do Porto, e ele faz parte da sociedade que está querendo concorrer à Infraero, a licitação proposta pela Infraero, de fato, essa pessoa jurídica, com a participação dele como sócio, não deve ser habilitada. Após a exclusão da Aurora, a Infraero escolheu a vencedora da licitação. A nova empresa vai pagar 474 milhões de reais para operar o terminal por 10 anos. Atualmente, o TEC é administrado pela Infraero. Segundo a Infraero, o processo licitatório está na fase de homologação do contrato com a empresa vencedora. Mas por conta das inúmeras ações judiciais movidas pela Aurora, tudo está parado. A tentativa de Franco de Gregório de fraudar a licitação da Infraero chegou a ser noticiada pela revista Veja e pelo jornal O Globo. Agora, é esperar o fim de mais esse imbroglio envolvendo o empresário, que é acostumado a cometer esse tipo de crime. A nossa produção entrou em contato com a secretária do empresário Franco de Gregório, que prometeu enviar uma nota com o posicionamento dele sobre essas denúncias aí feitas na reportagem. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos resposta. Vamos ao vivo voltar a falar com a repórter May Chapiama, lá no Terminal 1 da Constantino Nery, para saber se vai haver greve dos rodoviários amanhã. May, já houve uma definição nessa reunião? Pois é, Mariana, nenhuma definição, mas uma informação. Olha, a justiça autorizou 30% de greve da frota de ônibus aqui em Manaus. Ou seja, 70% da frota tem que estar nas ruas e apenas 30% parado. Mas caso os rodoviários descumpram essa autorização, eles pagarão 50 mil reais de multa diária. A reunião continua, segue no Ministério Público do Trabalho, em Flores, as portas fechadas junto dos rodoviários e empresários, para que eles tentem chegar a um acordo. Caso não haja acordo, a greve está prevista para amanhã, mas apenas 30%, 70% tem que estar nas ruas. Qualquer informação nós traremos nos nossos telejornais. E a gente espera que tanto os rodoviários quanto os empresários cheguem a um acordo. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, May, Chapiama, ao vivo do Terminal 1. Você que acompanha a TV em Tempo, a qualquer momento nós traremos aí essa informação, se haverá ou não a greve dos rodoviários nesta sexta-feira. Por hoje é só, a gente se vê amanhã às 5h20 ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri